Prova e vede, prova e vede, prova e vede, quão suave é o Senhor. Roda a vinheta e vamos para o programa de hoje. Muito boa tarde a todos vocês que me acompanham. Dona Odina, um beijo, obrigada por a senhora me assistir, eu fico muito feliz por isso, eu amo muito a senhora, tá bom? Seu Antônio também, gosto muito dele. Se você está com a vida, um fardo pesado, uma dor que não consegue carregar, seja emocional ou física, muitos problemas, muitas coisas dando errado, parece que nada vai pra frente, parece que a sua vida está empacada, parece que alguém fez alguma coisa pra você que nunca mais nada deu certo, é com você que eu venho falar no programa de hoje. E fica até o final, lembra que eu lancei um sorteio semana passada inteira e mais um pedaço dessa semana? Pois é, eu estou aqui com um prêmio pra vocês, essa bolsa linda, lá do meu amigo Sam, irmão solidário do programa Fala Aí, e eu vou sortear hoje pra quem participou, especialmente pras mulheres de março, mês das mulheres, todos que me acompanharam durante as programações. Então fica até o final pra gente ver aí quem vai ganhar esse prêmio lindo. Mas, bom, o que que acontece na vida da gente que às vezes parece que dá tudo errado? Às vezes parece que a gente tem uma depressão, uma tristeza, uma dor emocional, uma angústia que não passa? A gente pode até rezar, orar, a gente pode ir no culto, na missa, a gente pode fazer qualquer coisa, ir numa festa, a gente pode ganhar um lindo presente, a gente pode ter a nossa família ao nosso lado, mas ainda parece que falta alguma coisa, ainda parece que tem um fardo, uma tristeza, uma angústia, não é? E não passa, não se alivia. Aí as coisas começam a dar errado, por mais que a gente tente praticar ali a gratidão e tudo mais, parece que as coisas não vão pra frente. É mais fácil falar o que tá de bom do que, porque se eu vou pontuar tudo que tá de ruim, nossa, meu Deus, tá dando tudo errado. No meu casamento, na minha vida financeira, eu tô num aperto que não passa, minha saúde, eu não consigo melhorar, cada vez eu tô pior, eu sinto saudade de uma pessoa que já partiu da minha vida, ou porque morreu, ou porque não faz mais parte dos meus ciclos da vida, e eu não sei, eu sinto ansiedade, eu sinto angústia, eu sinto tristeza, eu fico desesperada, eu tenho vontade de chorar, eu tenho angústia. Você sente isso? Você tem esses sentimentos? Antes de eu falar um pouco do programa de hoje, eu quero abrir um parênteses. Se você tem esses sentimentos constantes, primeiramente procure a ajuda de um especialista, tá bom? O programa de hoje não é pra te curar, digamos assim, pode ser que aconteça, mas é muito importante você procurar um terapeuta, um psicólogo, pra estar conversando, porque às vezes você consegue alinhar os seus pensamentos de uma forma mais profissional, mais racional, nem tanto emotivo, e você consegue ter uma outra visão dos seus problemas. Então, não estou dispensando aqui o trabalho dos terapeutas e dos psicólogos, que é de extrema importância, mas eu estou trazendo algo para acrescentar na sua vida e te aliviar. Eu comecei o programa de hoje cantando, né, um trecho do Salmo 33. Eu estou aqui com o meu livro e o Salmo diz assim, Provai e vede quão suave é o Senhor. É tão leve esse Salmo, que até da gente ler ele, uma frase, um versículo dele, nós já nos sentimos mais tranquilos. Provai. Você prova Jesus, Deus, Cristo, na sua vida, no seu dia a dia? Porque provar a Deus significa você trazer ele para o seu interior. Por quê? Quando a gente prova uma comida, a gente saboreia uma maçã, um chocolate, nós estamos trazendo aquilo para dentro de nós. Nós provamos, a gente come e aquilo fica no nosso interior. E no processo de provar, a gente sente cada molécula de sabor. Então, no pão, a gente sente o salgadinho, a gente sente a textura, a gente sente a mordida ali, a mastigação, a degustação. No chocolate, a gente sente o açúcar, o meio amargo, o docinho, derretendo na boca. No limão, a gente sente aquele azedinho que dá até aquela fisgadinha aqui de baixo. Aí a gente sente aquela sensação de fazer uma careta e a gente sente, a gente prova. Então, quando nós dizemos provai o Senhor, a gente está sentindo cada pedacinho de Cristo e levando para o nosso interior. E aí, quando a gente prova Cristo, a gente vê que ele não é azedo e nem amargo. Ao contrário, ele é um gosto suave. Quão suave é o Senhor! E no meio da turbulência que é dentro de nós, dentro da nossa mente, na angústia do nosso coração, quando nós provamos o suave do Senhor, a gente vai tranquilizando todo o nosso ser. Provai o Senhor! Todas as manhãs, tardes e noites, coloque o Senhor no seu interior, porque ele é manso, mansidão. Ele é humilde e ele traz essa serenidade para nós. Eu não sei se você já teve a experiência de, no tempo de frio, observar a garoa caindo sobre a grama. Ela vai caindo, você vê assim, parecendo uma fumacinha. São moléculas de água tão pequenininhas que não dá nem para ver a formação da gota. Mas ela vai caindo e vai molhando a grama. Aí você vê aquela fumacinha. Sereno, suave, aquele silêncio. Se você já viajou para algum lugar que tem montanhas, assim, verdes, você vê aquela neblina caindo lá longe. É suave, é sereno. Assim é o Senhor sobre nós. Claro, Deus nos corrige, nos repreende. Deus, Ele nos coloca à prova para nós podermos vencer obstáculos e nos tornarmos cristãos mais fortes. Mas Ele faz tudo isso porque Ele sabe que nós podemos suportar. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que aguentaria. Então, fique tranquilo que o Senhor, Ele é suave. Assim como o amor, né? Oxo, que é um pensador, ele tem uma frase que diz assim, o amor, ele é silencioso, ele não faz barulho. Eu já até trouxe isso para vocês em um outro programa. Por que o amor? Ele é um carinho, ele é um abraço, ele é um aconchego. Isso não faz som, é silencioso, é um beijo, é uma atitude de caridade. É silencioso. Porque o contrário do amor, o ódio, a raiva, a mágoa, a dor, ela é barulhenta. Ela é como uma bomba que explode e faz um barulho imenso, uma turbulência. Isso não é o amor. E Deus é amor, então isso não é Deus. E aí mais um pouquinho dos versículos do Salmo, diz assim, no primeiro trecho. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Em todo o tempo você bendiz ao Senhor. O que é bendiz? É falar bem, é querer bem, é estar com Ele na sua presença. A todo o tempo você bendiz o Senhor, para você sentir a suavidade dEle, você tem que ter Ele com você a todo o tempo. Ai, Lene, mas isso significa que eu vou sentar no sofá e vou rezar das seis da manhã até meia-noite? Não. Mas às vezes você está varrendo a calçada, o quintal da sua casa, você pode estar falando assim, ô meu Deus, que lindas essas folhas, essas flores que o Senhor fez. Gratidão pelo Senhor ter colocado essas flores lindas. Que vem a abelhinha e alimento para a abelha, que vai levar e formar o mel, que é alimento também para nós, que vai adoçar o nosso café. E aí vai fazer a fotossíntese, que vai trazer ali o oxigênio, para nós podermos respirar um ar mais puro. Só por uma árvore, uma vida, que também é abrigo para outros insetos, está vendo? Você vê Deus nas pequenas coisas e vai trazendo essa suavidade. E aí continua assim, seu louvor estará sempre em minha boca. Você vai louvando a Deus nas suas atitudes do dia. Se você só reclama, se você só fica falando que você está sofrendo, que você está com dor, que nada está dando certo, você não vai sentindo esse louvor na sua boca. E aí a sua alma não vai se glorificar no Senhor. Então que ouçam os humildes e se alegrem. Para você ver todas essas coisas, essas circunstâncias onde Deus se manifesta em sua suavidade, você precisa ser humilde. Humilde para colocar os seus sentimentos de dor, de raiva, de mágoa e de ódio abaixo e a suavidade e a suavidade e a beleza de Deus acima. Ouçam você, ouça, seja humilde e se alegre com a suavidade do Senhor. Então, provai e vede, provai e vede, provai e vede, provai e vede quão suave é o Senhor. Está com problemas? Provai e vede quão suave é o Senhor. E esse salmo, ele é lindo, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Não vai dar tempo de eu ler ele inteiro com você, mas ele é magnífico. O segundo trecho, ele fala, Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, também fala isso, Tudo que você pedir, Deus vai lhe conceder, se for para o seu bem. Então, todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E se você acha que Deus não te atendeu, não te atende, te ignora, porque você não está vendo ele te atender em todas as suavidades. E termina assim, E de todos os temores me livrou. Tem até outro salmo que fala, De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ele nos livra de tantos temores e a gente nem percebe. Porque as vezes a gente foca num problema e não vê todo o resto. Então, pega a sua Bíblia, Lê o último trecho desse salmo, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Salmo 33. Vê aí na sua Bíblia, Provai Vede, quão suave é o Senhor. Esse foi o programa de hoje. Eu tenho certeza que o fardo vai ficar mais leve, quando você deixar que a suavidade toque no seu coração. Antes de encerrar, é claro, eu vou fazer o lindo sorteio pra vocês dessa bolsa. Mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram e que acompanham todos os programas desde que a gente começou. essa bolsa linda do meu amigo Sam, ele que disponibilizou pra mim, né? O Irmão Solidário. Então, você pode acompanhar o programa dele, que acontece todas as quintas-feiras. Então, muito obrigada a todos que participaram. E vamos lá, produção! Roda esse sorteio aí, que eu tô super ansiosa. 3, 2, 1... Mário César, parabéns, Mário! Você poderá retirar o prêmio aqui na emissora, tá bom? Obrigada, Mário Sérgio, por ter indicado a Maria Eduarda. Seja super bem-vinda. Você pode aí premiar a Maria Eduarda, ou outra pessoa com essa bolsa linda que você ganhou e continue nos acompanhando, tá bom? E eu não podia deixar de encerrar o programa de hoje mostrando esse look elegantíssimo, verde, com a minha cor favorita, que é lá da minha amiga Vera. A minha amiga Vera atende a domicílio, é isso mesmo, ela leva até você. Tá vendo esse vestido mais lindo? É uma coleção de inverno, que está chegando o tempo frio. Então, não perca tempo, manda um WhatsApp pra ela, pra você não perder, não ficar de fora. Tem um look mais lindo do que o outro, nos mais diversos tamanhos e modelos, tá bom? Então, aproveita, manda um WhatsApp, que ela tem de Sarandi, Maringá e região, todas as proximidades. O programa de hoje eu fico por aqui, e até amanhã. Tchau, tchau!